A repórter Beatriz Manfredini está na região da rua 25 de março, a gente acompanha os detalhes, as atualizações sobre o incêndio que começou no domingo, fogo controlado, mas longe dos trabalhos terminarem ainda, não é Beatriz? Longe dos trabalhos terminarem Adriana, porque agora amanhã, sábado, começa o processo de demolição aqui desse prédio que não tem prazo para terminar. Tem uma estimativa de dois a três meses, mas pode levar mais tempo, então a situação deve ficar complicada ainda aqui na 25 de março por algum tempo. A gente agora, com a luz do dia, agora clareou o dia, a gente consegue ver que ainda sai fumaça do prédio, mesmo sem focos de incêndio neste momento. Isso por quê? Porque o prédio ainda está bem quente, então ele fica com a fumaça saindo, apesar de num menor volume do que nos outros dias. Hoje é o primeiro dia que a qualidade do ar, assim, está bem melhor aqui na região da 25 de março. A gente ainda sente um cheiro de queimado, mas a fumaça atinge menos aqui a população, quem passa aqui pela rua, então tem um pouco menos de desconforto nessa parte respiratória. A gente está comentando que o prédio começa o processo de demolição amanhã e eles vão começar pelo escoramento dos andares, né, para impedir, para tentar evitar que esse prédio tenha estruturas de usabando e também pela limpeza do local. A gente consegue ver nas janelinhas que muitas delas, muitos dos andares ainda tem bastante material que acabou nem queimando, então tem plástico, tem papel e tem muito material que foi queimado. É preciso fazer a retirada de tudo isso para que a demolição comece efetivamente. Então é por aí que os trabalhos vão começar amanhã. Como explicou o secretário de obras aqui da Prefeitura de São Paulo, Marcos Monteiro. A gente tem um trechinho sobre essa fala? Vamos ouvir. Os trabalhos começam no sábado. Uma das coisas que foram discutidas agora na reunião da manhã é que para se poder fazer os trabalhos, você tem que tirar. Existem andares ainda com material dentro, vocês pegam o térreo primeiro, o segundo andar, eles não foram tão atingidos, então tem material inflamável nesses andares, esse material terá que ser retirado. A gente vai contar com o apoio de bombeiros da Defesa Civil para medir a temperatura, quer dizer, os operários não vão poder tirar esse material enquanto não houverem condições de temperatura adequadas para que eles façam isso. O conjunto, então quando a gente fala do início dos trabalhos, é nesse sentido, de tirar todo esse material que ainda está lá dentro. A gente também consegue ver que tem bastante sujeira ainda no chão aqui, no asfalto mesmo desse prédio, no pé desse prédio de 10 andares, ali também é um local que vai precisar ser limpo para que a empresa responsável pela demolição, que ainda está sendo definida pela Prefeitura, comece então esse trabalho amanhã. Enquanto isso, a rua fica ainda aqui isolada, a gente tem uma faixa de isolamento e a presença da Defesa Civil durante todo o momento, mas hoje, justamente por conta dessa melhoria de qualidade do ar que eu comentei, e também pelo fim do risco de ruptura total, o que dizem os engenheiros depois de análise, é que o prédio não deve mais cair, pelo menos não colapso total, a gente pode ter alguns desabamentos pontuais, então a expectativa dos comerciantes aqui na 25 de março hoje é que os consumidores se sintam mais à vontade e venham aqui para a região. Normalmente 300 mil pessoas passam aqui diariamente na região da 25 de março, e alguns lojistas disseram que o movimento caiu cerca de 90% esses dias, então tem essa expectativa de retomada do comércio ainda hoje, mas olha, o movimento por enquanto, as lojas abrem normalmente por volta das 8 horas da manhã, mas o movimento por enquanto aqui é muito de curioso, tem muita gente passando aqui na região da 25 de março para ver esse prédio, esse prédio onde o incêndio começou na rua Comendador do Chaim, bastante gente vem inclusive aqui para a região para bater fotos, viu, Adriana e Tiago.